O seu marco tem diabetes. Após o diagnóstico da doença, passou a ter complicações na saúde dos olhos. Atrapalha em tudo. Uma das coisas que a perda da visão faz é que você vê que de todas as doenças ela é a pior. Porque você que enxerga, depender depois dos outros para fazer as coisas, é duro. Qualquer outra doença você consegue ainda relevar. Eu estou tirando, por exemplo, porque eu enxergava, viajava à noite, dirigia. E depois com o problema da diabetes, tive a retinopatia. Aí ela complicou muito. Então, para mim não perder ela totalmente, eu estou fazendo tratamento aqui no Instituto. Entre as diversas complicações causadas pelo diabetes, a retinopatia diabética está entre as mais graves. Pois pode levar à deficiência visual ou à cegueira permanente. A retinopatia diabética é uma das principais complicações do diabetes mellitus. Então, quem tem diabetes, principalmente a partir de 5 anos da doença, tem uma alta incidência de retinopatia diabética. Que é o comprometimento da circulação dentro do olho. Então, a diabetes vai provocando microinfartos dentro da retina e esses infartos vão evoluindo com formações de sangramentos, tromboses e evoluem nas fases mais avançadas com hemorragias graves dentro do olho e descolamento de retina, podendo levar à cegueira total do paciente. Os sintomas não aparecem de um dia para o outro, principalmente em pessoas com diabetes tipo 2. Há um espaço de tempo entre o início do desconforto e o diagnóstico. E o exame oftalmológico deve ser feito assim que for identificado. Diabetes tipo 1 é mais prevalente na fase inicial em pacientes jovens. É um quadro onde há uma lesão autoimune que afeta a produção de insulina, causando a doença. Hoje em dia, a classificação, simploriamente, a gente fala tipo 1, tipo 2, mas existe muito mais do que isso. São mais de 70 tipos de diabetes classificados hoje, mas normalmente o diabético tipo 1 é aquele da criança que já nasce doente, começa com a diabetes já na infância, nos primeiros anos de vida. E o diabetes tipo 2 é o mais prevalente nas pessoas que vão ficando mais obesas, que vão ganhando peso ao longo da vida. Essas pessoas desencadeiam quadros onde vão levando a uma insuficiência de produção de insulina. Parte da obesidade captura essa insulina, dificultando a circulação da insulina, e isso vai levar a uma obesidade e dessa obesidade vai repercutir na diabetes no final da vida. A Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos, um milhão de diabéticos perdem a visão. Somente no Brasil, 54% dos portadores da doença desconhecem as complicações na saúde dos olhos. É possível tratar a retinopatia diabética, mas não há como curá-la ou revertê-la. A retinopatia diabética é uma doença que precisa ser monitorada, então todo diabético tem que fazer, pelo menos uma vez por ano, um exame de fundo de olho. E através desse exame a gente consegue detectar os primeiros sinais, que são microaneurismas e microhemorragias na retina. A partir do momento que a doença começa, você vai identificando quadros de microinfarto dentro do olho e esses microinfartos têm que ser tratados. Então o tratamento hoje baseia-se em cauterizar com laser essas áreas de infarto para frear a evolução da doença dentro do olho. E existe aplicação de medicamentos que ajudam não só a parar, mas reverter o quadro da doença. Então existem medicações antiangiogênicas, que são medicamentos que revertem o quadro de isquemia e as veias anômalas que a diabetes provoca dentro do olho. Esse é um tratamento hoje que vem salvando inúmeros olhos de pessoas que já estão em estágios mais avançados da diabetes.